Os elefantes são os maiores animais terrestres do planeta. Vivendo na África e Ásia, eles compartilham o mesmo habitat de dois dos predadores mais poderosos do mundo, leões e tigres. Mesmo vivendo nas terras mais perigosas do mundo, os elefantes são tão grandes que nenhum predador é capaz de enfrentá-lo. Mas como qualquer outro animal, um dia ele já foi pequeno e é aí onde os elefantes correm o maior perigo. Enquanto os elefantes machos vivem solitários, as fêmeas vivem em grupos com outras fêmeas e os filhotes. A matriarca defende toda a manada contra os predadores que se aproximarem dos filhotes. Mas às vezes, os predadores podem estar escondidos e ninguém percebe sua presença, levando perigo aos filhotes como o caso a seguir. Um pequeno elefante estava tomando água com a sua mãe. Quando o crocodilo saiu da água e se agarrou à sua pequena tromba, levando o pequeno ao desespero. A mãe partiu para cima do crocodilo na intenção de salvar seu filhote. O resto do rebanho ficou ao redor em estado de choque, trombeteando e bufando, enquanto a mãe lutava para salvar o bebê elefante indefeso do ataque. Contra todas as probabilidades, o pequeno elefante bebê conseguiu vencer o réptil e cambalear para trás, deixando o crocodilo fugir para a água turva. As incríveis fotos foram capturadas por François Bormann, no Zimbábue. Dessa vez, o pequeno elefante teve a sorte de escapar de um predador e, o mais importante, sair com sua tromba inteira.